Uh-huh, 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 uh-huh Just a cama, não chega Just a cama, não acconha Conheci-te camuflada, menina envergonhada Com cara de anjo, para mim marmanjo Que te manchei, a beijar-me te confidei É claro que o teu novo que é quieto, contigo foi papo reto Fizeste-me pensar que podia resultar E eu acreditei, por isso tudo te dei Para ti foi tudo fácil, como acender um fuzil E usar a chama, será que me eludiste na cama? Será que algo me fez, de verdade foste minha dama? Falaram da tua fama e eu não quis saber Pois não queria ver a cabeça de baixo Eu me vi fumar de baixo, estava a volta à de cima Criado aquilo que eu vi, eu não conseguia conter E deixava acontecer E deixava acontecer Mas só cama não, cama não chega Só cama não chega Mas só cama não, cama não chega C cama não, cama não chega C cama não chega Tenga ver mais, tenga ver mais Só cama não chega 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 Um dia voltaste e perguntaste porque trabalhava tanto E perguntei-te no entanto, no que virá o amanhã? Será que a gente até devia? Ficaste com ar de espanto E eu no entanto só queria cuidar de nós E nunca tentar só Achou que a vida não permite Estive ao teu desforço servido Na altura brilho cresceste Na altura para mim faleste Foste ficando frio E isso para mim não tem um dia Vai lá a tua vida Sabes onde é a porta da saída Respeita a tua pessoa Não mandes a ir à toa Se nós virmos falamos na boa Falamos na boa Mas só cama não chega Só cama não chega Só cama não chega A nossa imaginação voava para lá da razão Com essa vontade por isto ter dito Por ti nunca foi dito Queria decidir-te se eu teria investido O meu tempo em ti não foste um erro que com ti Pois aprendi muito sobre ti Seis tudo bom para ti Mas quero mais para mim Desculpa ter de ser assim Sua calma não chega Sua calma não chega Sua calma não chega Sua calma não chega